Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje, Gelson Oliveira faz um som ao vivo para falar do lançamento do seu CD infantil. Vamos saber ainda detalhes da mostra da Bienal do Mercosul, que está no Instituto Lingue. Tem ainda o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala. E amanhã, ainda falando sobre cinema, acontece a segunda edição do Festival Primeira Janela, na sala Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana. Serão exibidos diversos filmes voltados ao público infanto-juvenil. Nós conversamos agora com a Patrícia Monegatti, diretora do festival. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Muito bem. Segunda edição desse festival que tem um recorte bem específico, né? Eu queria que tu falasse sobre as características específicas desse festival. Sim, ele é voltado ao público infantil e a gente acredita muito que cinema é uma aula de educação também, sabe? Então, esse ano em particular, a gente tem uma programação voltada até com experiências para as crianças. Por exemplo, a gente abre com um curta-metragem que chama No Seu Lugar, que é de um senhor que perde uma visão e a neta dele se venda para poder viver essa experiência do avô entender esse universo. E aí a gente vai proporcionar isso para as crianças também, tipo, de ceder uma venda e elas assistirem para ter essa imersão sonora. Que fecha com o longa-metragem italiano, que é o Vermelho Como o Céu, que é o último às 17 horas, que é um menininho de 10 anos que perde a visão. Então, e ele no final, e aí a partir disso ele começa a fazer histórias, contação de histórias, e ele distribui vendas também na exibição final. Tem imagens do Vermelho Como o Céu, ali na tela. Então, além das sessões inclusivas que a gente tem com áudio de inscrição, tem essa questão da proposta de assistir um filme, isso curta-metragem, as crianças assistam vendadas e depois passam para essa experiência sensorial e depois assistam o filme normalmente. Exatamente. A gente também tem a mostra competitiva, que é de curtas-metragens, que é de todo o Brasil, que isso é muito legal para as crianças conhecerem novas paisagens, cores e até sotaques. Então, isso é muito bom. Tem filmes de São Paulo, Rio, Fortaleza, Campinas, assim, interior. Então, isso é muito bom para eles vivenciarem novas experiências também, além dessa da experiência sonora da cegueira. Bom, a ideia do festival justamente é isso, para que o público infantil e juvenil não só aprecie uma produção de filmes que são produzidos pensados nesse público, mas também que pense a questão da diversidade em vários fatores. Sim, diversidade e cidadania também. A programação esse ano está muito voltada à família, que é muito importante. Tem um filme que chama O Melhor Som do Mundo, que o menininho sai em busca do melhor som do mundo e, no fim, o melhor som do mundo é a família. Então, isso é muito legal também, de tu proporcionar, valorizar a família. A gente precisa disso. É, e são filmes com um recorte bem específico nessa questão, assim, tipo, de valores e diversidade, né? Exatamente. Vai ter apenas um longa nessa vida. Esse ano a amostra vai ser mais compacta, então a gente já vai ter um longa que vai ser o fechamento, que é esse italiano. E é uma história verídica e o senhorzinho está vivo hoje e seria lindo trazer ele, né? Mas a gente não pôde, mas é um longa só. Então, a gente tem apenas uma amostra competitiva de curtas e o longa. E tem uma amostra escolar também, que é muito legal, feito pelas crianças nas escolas. Que é muito bom também tu experienciar, né? Tipo, o cinema. E aí a gente vai fazer, para eles se verem na tela e verem o filme deles, a gente vai projetar esses filmes. E é competitivo também. E de onde vêm esses filmes? Esses filmes vêm de todo o Brasil. Sim, vêm de todo o Brasil. A gente abre inscrição, né? E aí as pessoas se inscrevem e a gente faz uma curadoria. E em cima dos filmes que é assistido, a gente monta uma grade. E por curiosidade, veio esse filme no seu lugar, que casou com esse longa no final. Porque aí a gente pôde criar essa experiência. E acabou fechando bem dentro de uma temática para dentro do festival. Essa temática foi pensada a partir, já quando se propôs a curadoria, ou começou a partir dos filmes que vocês foram vendo? Eu acho que essa é a magia. De tu estar aberto a quanto recebe aos filmes a criar essa proposta. Claro que o longa a gente já define antes, porque tem toda uma estrutura de distribuidoras, tal. Tem todo um outro acesso. Então, o longa a gente já tem eles fechados, antes de abrir a inscrição. E aí, perante os filmes que vêm, a gente tenta fazer essa estrutura. A gente está vendo imagens do curto que tu citaste, o melhor som do mundo. Ah, enfim. E, bom, se a gente já pensa em acessibilidade e acesso a essa mídia, ou essa arte que é o cinema a todos, é importante também que seja um espaço onde as pessoas possam chegar, que seja gratuito. Sim, é gratuito e é muito importante até para formar essas crianças, jovens, adolescentes, que no futuro eles também escolham os nossos filmes para assistir. Que não seja, porque tu tem uma variedade muito grande. Então, até para formar essa plateia e esse público, para que esteja voltado ao nosso cinema nacional também. Também tem essa importância. Os dias de exibição é só chegar, tem alguma inscrição prévia, sem alguma coisa? Não, só dia 4, na sala Paula Amorim, das 14h às 18h30. Às 18h30 a gente tem a premiação, que eles vão receber um troféu, tudo bonitinho, os filmes premiados, que tem júri oficial e júri popular. Então, é dia 4, a tarde toda. E o espaço vai estar todo decorado para eles, é toda uma ambientação de imersão mesmo para as crianças. Excelente, Patrícia. Obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Agora, vamos falar um pouco de artes visuais. A Mostra Plataforma Síntese, que integra a 10ª Bienal do Mercosul, está em cartaz até domingo no Instituto Ling. A 10ª edição da Bienal do Mercosul, Mensagens de uma Nova América, propôs discussões sobre o pensamento artístico da América Latina do início do século XVIII até a produção contemporânea. A exposição, que está em cartaz no Instituto Ling, faz uma vinculação de todas as outras sete mostras que estão nos espaços centrais de Porto Alegre. As obras de 10 artistas são mais do que objetos, são experiências. A Plataforma Síntese é um resumo do que foi concebido para dar um entendimento mais amplo das diversas questões trazidas pela Bienal. Duas dicas para o final de semana. Sexta e sábado, o músico Túlio Borges lança seu CD Batente de Pau de Casarão, no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre. No domingo, o show é em Guaíba, na Praça Gastão Leão, às 5 da tarde. E domingo, a OSPA interpreta músicas de cinema em um concerto no Araújo Viana, às 11 da manhã. O coro sinfônico da orquestra participa do concerto ao lado dos cantores Rafael Gubert e Elisa Machado. A entrada é franca e a retirada das senhas começa no sábado na bilheteria do teatro. Bom, Estação Cultura faz um breve intervalo e na volta tem som ao vivo com Gelson Oliveira. Cavalo azul tem um rabo tão comprido. Cavalo azul tem um rabo tão comprido. Que se arrasta pelo chão por todos os lugares onde ele anda. Cavalo azul, meu herói de tantas aventuras. E ele não tem medo dos dragões. Bruxas, serpentes ou malvados piratais. Cavalo azul quando a noite cai sobre a cidade. E as crianças vão dormir para ter um lindo sonho. Com o cavalo azul, protege os pequeninos. Vai, meu cavalo azul, meninas e meninos. Meu cavalo azul, protege os pequeninos. Vai, meu cavalo azul, meninas e meninos. Gelson Oliveira apresenta neste sábado o repertório do seu primeiro CD infantil, o ônibus do Sobe e Desce. O show acontece na sala 2 do Salão de Atos da URGS com a entrada franca. E o ônibus do Sobe e Desce ganhou o Açorianos de Música esta semana na categoria Melhor Disco Infantil. Tudo bem, Gelson? Tudo ótimo. Parabéns. A gente está aqui com o troféu aqui, troféu Açorianos. É bom, é um incentivo para a gente, cada vez, fazer mais e melhorar. E agradeço às crianças que me inspiraram para fazer esse trabalho. Há muito tempo que eu queria lançar um CD dedicado a eles e deu para concretizar com o apoio de gente muito legal que trabalhou comigo. Assim como a Marisa Rottenberg, que fez a coprodução, e o Márcio Gobato, que trabalha já há um bom tempo comigo, que fez a direção executiva. Gelson, para fazer um CD dedicado ao público infantil, como é que surgem, então, essas canções, por exemplo, Cavalinho Azul, que a gente escutou agora? Então, o ônibus do Sobe e Desce tem uma trajetória, assim, que eu, há um tempo atrás, montei um musical infantil que se chamava o ônibus do Sobe e Desce. Então foi apresentado em vários lugares, shoppings, colégios, escolas, né? E, mais tarde, fomos convidados, eu e o Nelson Coelho de Castro, para participar de um... para fazermos juntos um show para as crianças, uma vez que ele tem um espetáculo que ele montou também e apresentou com muito sucesso durante um bom tempo, que se chama A Cidade do Lugar Nenhum. Então, quando a gente montou esse espetáculo em conjunto, nós denominamos esse espetáculo de O Ônibus do Sobe e Desce e Visita a Cidade do Lugar Nenhum. E foi o maior barato, assim. E, para esse espetáculo, além das músicas que a gente já tinha, a gente pensou em compor alguma coisa nova. Buscando motes para compor, ele me falou de alguém da família dele, uma criança da família, que teria falado alguma coisa sobre uma imagem de um cavalo azul com um rabo, tinha um rabo muito comprido, acho que foi um sonho. E ele disse, tá isso, é um super mote. Daí surge o cavalo azul, que foi apresentado naquele espetáculo e agora integra o repertório do ônibus do Sobe e Desce. E agora você vai tocar Barquinho de Papel. E Barquinho de Papel, como é que surgiu? Essa já é música nova, foi feita especialmente para o CD, que é uma imagem que eu tenho de infância, de ler revista em quadrinho. Aquelas coisas tipo o Maurício, aquele menino que é super lá da roça. E eu vivi bastante isso aí no interior. Então, o menino tinha uma amiga, uma amiguinha, que estava sempre junto, brincando, mas vem para a cidade um novo menino que entra nessa escola, passa a estudar na mesma sala e ela passa a dar mais atenção para ele. Menino novo, amiguinho novo. E o nosso amiguinho, de quem a música fala, vai para a beira do rio, se sente muito sozinho, pensando, e ele confecciona um barquinho de papel, pensando na menina, e coloca o barquinho no rio e as águas vão levando o barquinho e ele se sente como aquele barquinho perdido ao léu. Que bacana. Jélson, vamos escutar, então. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai meu barquinho de papel Nas águas desse rio De amor De amor De amor Vai, 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 vai. Jélson, no CD, quem é que está com você, assim, compondo junto, mostrando esse repertório musical? As músicas, as músicas são todas minhas. Eu chamei a minha fiel parceira hipercriativa, que é a Marisa Rottenberg, que produz efeitos, faz vozes infantis. A gente está acostumado a trabalhar junto. Ela grava, nós gravamos uma parte do CD no estúdio dela. E também tem o Pedro Tagliani, que faz violões, efeitos especiais também. Tem Edinho Espíndola na bateria, Bateria, percussão. Uma parte que eu gravei em Florianópolis também, contou com a participação de alguns músicos de lá, como o gaúcho Tony Dias, os gaúchos Tony Dias, Beto Bongo e Ettore Bach. Jélson, no show, no sábado, além de você no palco, vão estar ainda. A Marisa Rottenberg, o Pedro Tagliani, Giovanni Berti e Edinho Espíndola, todos que estiveram contigo ali no CD. Isso. O Berti é um convidado especial. Ele não gravou no CD, mas estará com a gente no palco, engrossando. Vai ser bonito, porque eles vão fazer um set ali de percussão. ele e o Edinho. Ontem a gente teve ensaio, está ficando... Apareçam lá, hein? Pois é, entrada franca, isso é muito legal também, que o pessoal vai poder participar, levar suas crianças. É interessante falar sobre isso, porque esse CD, ele só foi possível porque ele foi viabilizado pelo FUN ProArte. E como ele foi financiado pelo FUN ProArte, então a gente dá esse retorno de fazer os shows com portas abertas. Um pouco antes serão distribuídas senhas lá, mas vai dar para acomodar todo mundo. Legal. Gelson, próximos projetos. Olha, eu ainda faço o meu último show do ano, faço agora o Sgt. Peppers no dia 15 de dezembro, depois vou para o Uruguai, me apresento no Uruguai, vou passar o Natal, já passo o Natal lá. Já é a segunda vez que eu passo o Natal lá, já tenho muitos amigos, faço show, vários músicos participam. E para o ano que vem, eu tenho um projeto com o Antônio Villejoal, Nelson Coelho de Castro e Bebeto Alves, que a gente tem projetos de fazer trabalhos novos. Eu já comecei a gravar um novo CD. E o show de lançamento do CD infantil Ônibus do Sobe e Desce acontece neste sábado a partir das 4 horas da tarde, na sala 2 do Salão de Atos da URIX, Avenida Paulo Gama, 110, 10 de cantada, Franca Gelson, para encerrar? Bom, para encerrar, isso é uma coisa também que eu gostaria de falar, que nesse CD eu procurei, nesse CD eu procurei, colocar assim os ritmos variados brasileiros. E essa música eu vou cantar agora, se chama Pula a Corda, lembrando os momentos que a gente brincava de pular corda, e eu sempre recomendo para as crianças, experimentem brincar e pular corda que é bom, que é um frevo. Vamos lá. Obrigado aí. Pula, 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 pula corda, Pula, 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 pula corda, Pula, 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 pula corda, Pula, pula, sem parar Pula, 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 acorda Vou pulando até cansar Nesse pula, acorda Eu vou assim Vou brincando nesse pula, pula Que esse dia nunca vai ter fim Nesse pula, acorda Eu vou assim Brincando nesse pula, pula Que esse dia nunca vai ter fim Quero ver Pula, 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 acorda Pula, 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 sem parar Pula, 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 acorda Pula, pula até cansar Pula, 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 acorda